A ver as fotos do porta-retrato O pé do amar já não é conjugado Eu tô tentando esquecer Agora que percebeu que eu já não sou mais seu Quer voltar atrás O sentimento é meu Você nunca mereceu, nunca foi capaz Falei, nem me escutava Eu sei As minhas palavras Não surtiram efeito algum pra você Só pensei na gente Eu sei E você como sempre fútil demais Fútil demais Não consegue entender que já deu pra você A ver as fotos do porta-retrato O pé do amar já não é conjugado Eu tô tentando esquecer Cada detalhe que lembra você Nas minhas roupas não tem mais teu cheiro Eu já não brigo com meu traveseiro Eu tô tentando esquecer Cada detalhe que faz lembrar você Agora que percebeu Que eu já não sou mais seu Que eu já não sou mais seu Quer voltar atrás O sentimento é meu Você nunca mereceu, nunca foi capaz Nem me escutava Eu sei E as minhas palavras Não surtiram efeito algum pra você Eu sei Só pensei na gente Eu sei E você como sempre fútil demais Fútil demais Não consegue entender que já deu pra você Fazer as fotos do porta-retrato O verbo amar já não é conjugado Eu tô tentando esquecer Cada detalhe que lembra você Nas minhas roupas não tem mais teu cheiro Eu já não brigo com meu traveseiro Eu tô tentando esquecer Cada detalhe que faz lembrar você 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 Eu tô tentando esquecer Eu tô tentando esquecer Eu tô tentando esquecer